Oi, madames! Mais um vídeo no ar. Hoje, mais uma tag pra vocês, chamada Louca por Batons. Essa eu mesma pesquisei no YouTube, tava olhando alguns canais que eu gosto e achei esse no canal da Just Lia. Lia é uma fofa, enfim, achei a tag fofa e quis fazer pra vocês. São 11 perguntas, eu espero que vocês gostem e não se esqueçam de compartilhar comigo o que acharam e também responder algumas perguntas. Vamos falar sobre batons. Primeira pergunta, quantos batons você tem na sua coleção? Bem, eu contei aqui os que eu tenho guardado e deram 25, se eu não me engano. Mas eu vou dizer que eu tenho em torno de 30 porque com certeza tá faltando algum aqui, deve estar guardado em alguma bolsa que eu achei que eu tinha limpado completamente, mas não limpei antes de trocar. Isso sempre acontece comigo, eu perco meus batons dentro das minhas bolsas e acho, tipo, alguns dias depois quando eu volto a usar a bolsa. Então, em torno de 30. Eu tinha mais, bem mais do que isso até, quase o dobro, se eu não me engano, mas eu não usava tudo. Então eu comecei a dar e deixar realmente os batons que eu gosto, que tem potencial pra ser usados. Se não, todas as vezes, ou muitas vezes, pelo menos um batom pra eu usar naquela ocasião específica. Dois, com quantos anos você começou a usar batom? Gente, não tem muito tempo. Eu acho que foi no início do blog, é um pouco antes do blog, conversando com uma amiga dos meus traumas com minha boca grande e chegamos à conclusão, quer dizer, ela me fez chegar à conclusão de que se eu não usasse batom eu teria apenas uma boca grande sem maquiar. Sem batom. Então eu resolvi usar e aí fui, tipo, me disciplinando mesmo. Falei, ah, eu quero usar. E aí eu comecei a usar, me achei esquisita no início, óbvio, como toda mudança faz a gente se sentir. E depois me empolguei a ponto de usar os batons vermelhos e achar o máximo. E vinhos, enfim. Foi um caminho sem volta. Quem acompanha o blog percebeu essa mudança. Eu lembro que também algumas leitoras antes falavam, ah, você não usa muito batom e não sei o que. E isso ficou um pouco na minha cabeça. E aprendi a gostar e amar batons. Terceira pergunta. Um batom que você não vive sem? Um batom que eu não vivo sem? Gente, eu acho que é o Rubiu da MAC. Ele é meu... Olha como é que ele tá. Tá horroroso já. Tá, tipo, reto. Porque tá acabando. Esse é o máximo que ele chega. É... Eu... Foi meu primeiro batom vermelho. Ele tem uma durabilidade excelente. Quando tudo dá errado, eu tiro a maquiagem toda, boto ele um rímel e vou. Ou quando tudo dá certo, a minha maquiagem bafa com ele, fica bacana. Eu realmente não vivo sem. Um batom para arrasar. Poderia ser o Rubiu também, porque ele é coringão pra mim. Mas, é... Eu vou... Eleger outro. Deixa eu achar aqui. Eu pude ter essa parada, né? Mas não. Eu também não é esse. Caralho, gente. Vinhex aqui achei. É o Vinhex aqui de Sperenice. Eu amo esse batom. Eu amo usar em ocasiões noturnas, principalmente. Eu já usei de manhã. Mas eu gosto de usar ele pra arrasar. Eu acho que ele responde bem essa quarta pergunta. Eu acho que ele dá impacto. Não é batom pra ajudar com o namorado, porque ele é cremoso. Então não dá pra dar beijinho, senão eu vou deixar ele todo mais lacado. Isso não é legal. Mas é um batom legal pra ser com as amigas, ou pra ir pra um evento, pra um jantar, ou coisa do tipo. Qual foi o último batom que você comprou? Gente, o último batom que eu comprei. Tem tempo que eu comprei. Porque eu ganhei alguns recentemente da marca e acabaram que eles me consumiram bastante. Mas eu acho que o último que eu comprei foi o... Ah, não. Foi esse aqui. Foi o que eu comprei na viagem. Foram os que eu comprei na viagem. Tem esse... Ah, eu sabia que tava faltando batom. Tem esse aqui da Bobbi Brown, que é o que eu estou usando. Ele é um rosa seco, bem neutro, cor de boca. Que isso vai dar pra ver. E tem um da Laura Messier, que é um rosinha. Eu já falei dele no blog, mas como eu disse, ele deve estar perdido em alguma bolsa. Porque ele não está aqui na minha caixinha de batom. Ah, e tem esse aqui da Bare Minerals. Eu comprei ele pra, tipo, ser um... Um segundo... Ai, tô todo mal naquilo. Um segundo VINX na minha vida. Mas ele não tem a... É, ele não tem a cor. Ele é mais uva. Ele é muito, muito cremoso. A ponto de ele ficar o tempo todo arretendo na minha... E eu acho ele meio melequento de usar. Então... Será que eu já respondi alguma pergunta? Vamos ver. Qual o último batom que você comprou? Ou já foi? Seis. Um batom que você se arrependa de ter comprado. Sim, eu acabei de responder uma pergunta. Sabia que tinha essa pergunta em algum lugar. Foi esse da Bare Minerals. Ele se chama... Mavrilous Moxie. E... Enfim. Ele tem uma cor bonita, mas é o que eu falei. Ele é muito cremoso. Eu acho ele meio quinto de passar. Ele é lindo. Tem uma embalagem bonitinha. É só apertar aqui pra baixo. E o batom sai. Acho bonitinho. Enfim. Não desisti totalmente dele, mas não amei ter comprado. Eu esperava mais. O seu batom queridinho no momento. Gente, eu não sei se é o Heroin, que é o roxinho amado. Ou se é o Fashion Revival, que é tipo um vinho rosado, mate. Ele é lindo. Dura muito na boca. Tô usando muito esses dois. Eu acho que eles são os meus queridinhos no momento. O seu batom mais caro e o mais barato. Gente, eu não sou assim a freak do batom. Então, eu tenho um da Avon aqui que sempre vende pelo mais barato. Um 3-1 Vamp. Que é tipo muito escuro. Eu acho que eu usei quando eu me vesti de Cleópatra pra festa fantasia que teve aqui em Salvador. E o mais caro... Ah, então. Não foi o que eu comprei. Foi uma amiga minha que deu. Mas eu imagino que ele seja caro. E ele é o mais caro daqui. Que é esse da Dior. Ele é como se fosse esse aqui, só que mais pink. E cremoso. Ou seja, nada de uma coisa ou outra. O mais caro, eu não sei. Provavelmente esse aqui da Dior. Foi uma amiga minha que me deu. Ele é lindo. Ele é cremoso. Ele é cremoso. Um rosa meio goiaba. Eu uso pouco, mas eu adoro. E talvez ele tenha sido o mais caro, mas só perguntando a minha amiga pra saber. Porque foi um presente. Nove. Um batom desejo do momento. Gente, eu esqueci o nome. Se eu não me engano é o Siren. Da Tracta. Daquela coleção do Pausa para Feminices. Eu tô muito afim de comprar ele. Ainda não parei pra pesquisar. Não sei se tem estoque ou se não tem. Mas eu devo comprar algumas coisinhas na Tracta. Porque é uma marca que eu vi um paquerão há um tempo. E ouvir falar super bem. Então certamente esse batom estará na minha listinha. Dez. Você gosta, ama ou é viciada em batons? Eu amo. Eu não sou viciada. Eu sei se é de casa sem ele. Mas eu amo batom. Eu gosto de usar. Gosto de comprar. Eu gosto de testar novas cores. Eu me arrisco muito mais hoje do que eu esperava. Pra uma pessoa que malmente usava batom rosa. Eu acho que eu avancei bastante. Inclusive rosas não são os meus preferidos mais. A não ser assim. Essas cores de boca. Aquele rosa meio... Rosa bebê assim. Sabe? Fufru. Tipo esse aqui. Deixa eu ver se eu acho um rapidinho pra mostrar. Ah, Mimax. Gente, eles podiam botar umas cores mais fáceis. Esse aqui, ó. Tipo esse Prozerosa. Eita, ele tá meio quebrado. Da... Daqueles Berenice. Esses nem são mais meus tons favoritos. Mas eu comecei com eles. E pra alguém que tinha começado com eles como um grande desafio. Eu acho que eu fui bem além. É... Bem além dos batons. Então, mas assim... Eu uso, mas eu não sou viciada. Então, eu uso. Amo usar. Eu acho que dá um up. Eu sinto falta quando não uso. Mas eu não morro porque tô sem batom. E se for pra levar uma única coisa na minha vida. Pra uma ilha deserta de maquiagem. É... Se for levar apenas um item. Eu acho que eu não levo batom. Eu levo base. Eu acho. Ou rímel. Mas é um batom. Então, eu acho que eu não sou uma viciada. Mas eu amo. É... Onze. Mande um beijo pra uma pessoa especial. E diga qual batom te faz lembrar ela. Ah... Batom pra uma pessoa especial. Ah, eu vou mandar um beijo pra Michelle. Que foi essa minha amiga que deu esse batom. Ela... É... Além de ser uma querida amiga que mora no meu coração. Ela é uma pessoa que me entende muito. É... Uma amiga super presente. E um beijão nela. Porque várias coisas na minha vida... É... Foram além. Por causa dos conselhos dela. Quase da presença dela. E ela é... Adora batom. Eu amo o fato de que ela mistura várias cores de batom. Toda vez eu pergunto. Michelle, qual o seu... Qual batom que você tá usando? É lindo. Ela... Ah, é uma mistura desse com esse com esse. E um dia eu ainda vou conseguir fazer misturas assim. Então um beijo pra ela. Embora ela não tenha blog. Acho que vocês conhecem de algumas fotos no Instagram, né? Beijo, me... Obrigada por tudo. Madames, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Me contem um pouco sobre quais os batons preferidos. Se algum desses que eu falei vocês têm ou gostariam de usar ou não gostam. E me contem a história de vocês com batons. Vocês amam, são viciadas ou tanto faz batom. Tá bom? Me contem. Um beijão. Um beijão. Tchau.